Item de número 37, processo número 481001165-1996-12, prorrogação das concessões das usinas hidrelétricas Capigui, Ernestina, Forquilha, Guari, Terval e Juizinho, Jacuí, Passo do Inferno, Santa Rosa, Bulgris, Canastra e Passo Real, otorgadas a Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica. Relator, diretor Julião Silveira Coelho. Bom, aí no item 2 tem a relação das usinas cujas prorrogações de concessão se pede. E a CE solicitou para manter a exploração da PCH TOCA com potência de 1.000 kW, cujo tempo final da concessão é 7 de julho de 2015. A SCG recomendou o encaminhamento do requerimento de prorrogação das concessões das hidrelétricas Capigui, Ernestina, Guari, Terval, Jacuí, Passo do Inferno, Santa Rosa, Bulgris, Canastra e Passo Real, e a exclusão das usinas hidrelétricas Forquilha e Juizinho, uma vez que o valor da potência instalada das usinas, segundo a SFG, é de 1.000 kW, motivo pelo qual tais empreendimentos ao final do prazo da concessão teriam o tratamento do registro. E o indeferimento do pedido de emissão de ato para manter a exploração da PCH TOCA, uma vez que essa usina será objeto de registro somente ao final da concessão. A procuradoria já se manifestou? Bom, aqui só a única observação que faço é que em relação às usinas Forquilha e Juizinho, eu não acolho a recomendação da área, porque embora essas usinas estejam com potência fiscalizada inferior a 1.000, a potência instalada e formalizada em contrato de concessão é superior a 1.000. Então eu entendi que se a gente deixasse sob o regime de registro, era um caso em que a ineficiência seria premiada, porque a gente ficaria sob o regime de registro pelo resto, aí não tem prazo. Então eu estou divergindo em relação à Forquilha e Juizinho. Aí eu vou fazer essa mesma recomendação que o doutor André mencionou, da gente encaminhar ao Ministério com a observação de que a performance da usina está muito aquém do esperado. Em relação à PCH TOCA, eu acompanho o entendimento da SCG de que não é possível no momento expedir ato de registro, uma vez que isso se verificará apenas ao final da concessão. Diante do exposto do processo em tela, eu voto por recomendar ao Ministério de Minas e Energia a prorrogação das outorgas das hidrelétricas Capigui, Ernestina, Forquilha, Guari, Terval e Juizinho, Jacoí, Passo do Inferno, Santa Rosa, Bugres, Canastra e Passo Real, sob responsabilidade da CEGT, e indeferir o pedido apresentado pela interessada de emissão de ato para manter a exploração da PCH TOCA, antes do termo final da respectiva concessão. Em discussão. Em votação. Julião, a questão da recomendação para o Ministério, você vai colocar no dispositivo também, que é só citar que as usinas estão operando com... No meu caso, são três que estão em cooperação a quem? Capigui, Erval e Passo do Inferno. Passo do Inferno está com 35%, Erval 22% e Capigui 28%. Aí, relançar essas três usinas, vou fazer observação semelhante à que você também vai fazer. Certo? Perfeito. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Eu proclame que a diretoria decidiu recomendar ao MME a prorrogação das outorgas aí descritas e em deferido pedido de expedição de ato para a exploração da PSH TOCA. Próximo item.